Giro 925 Giro 925 Finalmente foi divulgado a data de lançamento da adaptação cinematográfica da franquia de games Uncharted. No filme Tom Holland, o Homem-Aranha viverá Nathan Drake, protagonista do game. A adaptação será ambientada antes dos eventos do primeiro jogo e servirá como uma história de origem para o aclamado personagem. O filme está previsto para ser lançado em fevereiro de 2022 e conta com Antônio Bandeiras e Mark Wahlberg no elenco. Giro 925